Qual que é o melhor creme de leite para a gente usar no nosso cafezinho, para fazer receitas, no dia a dia? Qual que é a melhor opção? É tudo igual ou tem diferença? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Se você não me conhece, é a primeira vez aqui no canal. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho. Nesse canal tem vídeo novo todas as semanas com receitas e com informações úteis para você. Se você gosta de estilo de vida saudável, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para ser avisado dos novos vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre o creme de leite. Muita gente pergunta para a gente qual que é o melhor, se tem diferença, se é melhor de caixinha, de latinha, se mesmo dentro de caixinha tem diferença entre as marcas, então a gente vai ver tudo isso daqui neste vídeo. E no final você vai entender também o que são aqueles aditivos colocados no creme de leite, né, que algumas marcas têm, quais que são ok para você consumir e quais que são perigosos para a sua saúde. A gente vai ver tudo isso nesse vídeo. Se isso faz sentido para você, se você quer aprender isso, já deixa o seu like e assiste até o final para saber tudo isso. E o que é o creme de leite, né? O creme de leite nada mais é do que a gordura do leite. E na verdade ele tem diversas apresentações, diversas formas de ser vendido na caixinha, na latinha, e você vai ver também aqui que ele tem composições distintas entre cada uma dessas apresentações. Então, em vez de eu ficar explicando muito do processo técnico e como que funciona, vamos pegar exemplos reais que eu selecionei aqui, diversos tipos de creme de leite, do fresco, do de latinha, do de caixinha, tem mais de uma apresentação do de caixinha, do sem lactose de caixinha, do levíssimo, e vamos ver qual que é melhor para você. Na verdade, você vai ver que eu separei aqui alguns exemplos de produtos, e a gente vai comparar cada um deles, inclusive a lista de ingredientes e também a tabela nutricional, para você poder fazer a melhor escolha. Você vai notar também que eu tentei pegar todos da mesma marca, não porque essa marca é melhor ou pior do que outras. Na verdade, aqui no Senhor Tanquinho, a gente não tem parceria comercial com nenhuma marca de creme de leite ou de produto alimentício, justamente para poder manter o nosso trabalho 100% isento e também manter a melhor informação para você. A gente não tem parceria, nenhum conflito de interesses. Como que a gente sobrevive aqui no canal? Bom, a gente sobrevive também com as pessoas que compram nossos livros, cursos e treinamentos como treinamento avançado de leitura de rótulos. Tem link para ele aqui na descrição e no primeiro comentário. Depois eu falo mais dele, vamos ver primeiro quais são os cremes de leite em questão. Vamos lá para o computador que eu separei aqui bonitinho para você ver. Então, vamos ver esse comparativo entre as diversas marcas de creme de leite. Você vai reparar que essa primeira marca aqui que a gente separou é o creme de leite fresco. Os ingredientes dele constam apenas o creme de leite, ou seja, ele é o mais puro que você vai encontrar, justamente porque ele não tem nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de corante, nenhum tipo de espessante. Ele tem que ser mantido em geladeira. O prazo de validade dele acaba sendo menor, porém ele é um ingrediente muito puro. E a gente vai ver justamente que ele tem a cada 15 ml, 46 kcal, zero carboidrato, zero proteína e 5 gramas de gordura. Faz sentido ele ter essa gordura toda? Faz sim, porque creme de leite nada mais é do que a gordura do leite, então é natural que ele tenha essa exata tabela nutricional. Ele é uma excelente opção. As outras variedades do creme de leite, eu acabei optando por pegar da marca Nestlé, para manter consistência entre os diversos tipos. Ela é uma marca muito comum de ser encontrada e também ela tem diversas apresentações do creme de leite. Vai ser interessante para a gente poder justamente dar uma olhada no que é cada um deles. Então, esse é o creme de leite extra cremoso, disponível na latinha. Nos ingredientes a gente tem creme de leite e estabilizante citrato de sódio. O que é o citrato de sódio? Ele é uma espécie de sal que é muito semelhante em efeito ao ácido cítrico. E o ácido cítrico é uma substância inofensiva para nós. É o tipo de ácido presente, por exemplo, no limão ou na laranja. Então, eu diria que esse é um aditivo alimentar muito seguro e tranquilo de a gente consumir. Vamos ver as informações dele. A cada 15 ml, ele tem 44 kcal e 4,5 gramas de gordura. Então, você pode notar que ele também é 100% gordura, né? E, na verdade, ele é uma forma bem segura, bem tranquila. Provavelmente, esse estabilizante é justamente para aumentar a vida de prateleira do produto, para ele não estragar mesmo fora da geladeira. Um detalhe que você vai observar também nessas embalagens é que, em cada uma delas, a gente pode ter, às vezes, umas alegações aqui na parte da frente da embalagem que nem sempre querem dizer alguma coisa. Por exemplo, aqui, Nestlé tem a data desde 1935, não quer dizer nada que é bom para você. Novo, bate chantilly, não quer dizer que é melhor ou pior. Cremosidade que surpreende, não sei se é bom ou ruim. São alegações de marketing, não são alegações que estão protegidas por uma lei, né? Como, por exemplo, você ter que colocar a tabela nutricional, os ingredientes, têm uma legislação que regula isso. No caso dessas alegações aqui da frente, ele pode colocar o que ele quiser. Por exemplo, esse nível de cremosidade, tem quatro gotinhas aqui, é uma grandeza que a Nestlé inventou para colocar nesse produto. E vai ser interessante para a gente, nesse caso aqui, para a gente fazer o comparativo. Porém, não é uma coisa que corresponda à realidade, nem nada assim. Nada impede que eu coloque na minha outra marca, nível de cremosidade, coloque oito gotinhas, porque não é uma coisa regulada. É importante saber ler os rótulos nesse sentido. Vamos olhar então aqui o creme de leite de latinha. A gente tem aqui também cremosidade, que surpreende, original. Nível de cremosidade, três gotinhas. Então, provavelmente, ele deve ter alguma coisa de diferente. Vamos ver os ingredientes. Os ingredientes são creme de leite e estabilizante fosfato de sódico. O fosfato de sódico é um estabilizante que eu diria ser um pouco abaixo do ácido cítrico ou do citrato. Justamente porque ele já é muito mais próximo, por exemplo, de um ácido fosfórico na composição. O ácido fosfórico é o ácido que tem, por exemplo, nos refrigerantes. Ele está ligado à erosão dental e também à formação de pedras nos rins. E a gente pode ver aqui nas informações nutricionais que ele tem, a cada 15 ml, 30 calorias e 3.1 de gordura. Nota que são 3.1 de gordura, enquanto o outro tinha 4.5 de gordura. Ou seja, ele tem mais ou menos 2 terços da gordura do outro, né? Então, por que ele tem menos gordura? Provavelmente, ele tem mais água diluída, no mesmo volume aí de 15 ml, né? Ele é menos concentrado. E, justamente, isso deve ter a ver com esse nível de cremosidade ser menor. Ele tem menos gordura por porção. Ele é mais diluído. Ora, no caso de um creme de leite, que a gente está comprando basicamente a gordura, né? Porque é só gordura esse produto, é a gordura do leite para fazer em receitas, para colocar no cafezinho, tem gente que gosta, para usar para cozinhar. Não faz sentido comprar um produto mais diluído, né? Então, eu preferiria aquele que tem um estabilizante melhor e também que tem maior concentração de gordura. Mas é interessante a gente interpretar, porque senão a gente consegue ver produtos dizendo tem pouca gordura, mas na verdade está só sendo mais diluído e isso nem sempre é bom para você. Vamos ver outras apresentações do creme de leite para ver se fica pior. E fica, vamos lá ver. No caso, a gente tem o creme de leite de caixinha. Você já pode notar que aqui na embalagem dele mesmo, ele diz cremosidade que surpreende, parece que eles usam isso para todos. Original, nível de cremosidade, duas gotinhas, então provavelmente tem menos gordura que o outro, né? Pelo que a gente está identificando. E aqui ele diz também que tem 17% de gordura, então a gente deve esperar que seja ainda menos. Nos ingredientes podemos ver o seguinte, creme de leite, legal, esperado. Soro de leite, hum, uma coisa que não estava antes. Estabilizantes goma xantana. A goma xantana é um estabilizante muito seguro e bom. É muito tranquilo o consumo dela. Tem um artigo sobre ela no nosso site, porque muitas pessoas perguntam sobre isso. Vou deixar o link para ele aqui na descrição deste vídeo. Goma jatai e goma guar também são estabilizantes bons e tranquilos de serem consumidos, tá? Já a carragena é um estabilizante, porém ela parece menos boa para a saúde do nosso sistema intestinal. Até porque alguns estudos mostraram, né? Alguns feitos em ratos, por exemplo, mostraram que ela tende a gerar um pior controle da glicose sanguínea e também que ela pode estar ligada a episódios recorrentes de colite. Então eu evitaria, não gosto desse estabilizante. Tem o fosfato de sódio também, que é o que a gente mencionou, que é parecido com o ácido da Coca-Cola. E o citrato de sódio, que é parecido com o suco do limão. Esse é tranquilo. Mas você já vê que, nesse caso aqui, a gente tem quase três linhas de ingrediente, né? Muito mais do que a gente estava vendo até agora. E por que tem que ter tanta coisa? Bom, a gente pode ver pelas informações nutricionais que ela tem um pouquinho menos de caloria. Que ela tem carboidratos. No caso, esses carboidratos vêm justamente desse monte de estabilizantes, porque eles são carboidratos na essência, né? E no caso, ela tem 2.6 de gorduras. Ou seja, ela tem menos gordura. E pra manter esse creme de leite, que tem cada vez menos gordura, né? Tá cada vez mais ralo. Pra gente manter ele com alguma consistência, com alguma cremosidade que surpreende, eles têm que colocar mais coisa aí no meio. Então, na verdade, esse monte de ingredientes é um reflexo do fato de eles terem tirado cada vez mais a gordura desse creme de leite. Vamos ver outra variedade agora. O creme de leite sem lactose, ele é bastante parecido com o anterior. No caso, o ingrediente que foi adicionado a mais foi a enzima lactase. O que é essa enzima lactase? Essa enzima lactase, ela pega o carboidrato presente no leite e, na verdade, ela quebra ele em dois carboidratos menores, né? Muita gente sabe que no leite, e nos seus derivados, a gente tem um açúcar chamado lactose. Esse açúcar é formado por duas moléculas menores de açúcar, galactose e glicose. Elas estão juntinhas, como se estivessem de mãos dadas. Aí, muitas pessoas não conseguem digerir, quebrar esse açúcar de mãos dadas e separar as mãozinhas deles, né? Quebrar os açúcares menores, porque não tem essa enzima no corpo, chamada enzima lactase. E aí, eles adicionam a enzima lactase, né? Eles, a indústria adiciona a enzima lactase no produto que vamos consumir, pra que ele possa ser consumido sem medo por pessoas que não lidam bem com a lactose. Eu contei um pouco dessa questão da lactose e de outras questões que podem fazer com que algumas pessoas tenham problemas com leite e derivados, por exemplo, as proteínas do leite, a caseína, em um outro vídeo sobre dieta sem laticínios. Vou deixar o link na descrição, ou então, se você quiser saber, comenta aqui embaixo sobre dieta sem laticínios, que eu mostro, inclusive, quantos por cento das pessoas no Brasil têm algum tipo de sensibilidade à lactose. Mas, de resto, os ingredientes são bastante semelhantes ao outro. Então, a principal diferença entre esse creme de leite sem lactose e o anterior, o creme de leite de caixinha, que também é um creme de leite de caixinha esse aqui também, é a adição da lactose. E as informações nutricionais são, basicamente, as mesmas também. Por fim, chegamos ao nosso último creme de leite de hoje. É o creme de leite levíssimo. Ele também tem cremosidade que surpreende. E, no caso, a cremosidade dele é só uma gotinha. Então, é surpreendente, mas talvez não seja uma surpresa tão boa assim. O que ele tem? Creme de leite, já tem leite em pó desnatado, algo que a gente não tinha visto até agora. Os espessantes goma xantana, goma jatai, goma guar e carragena. E o estabilizante cloreto de calça. Cloreto de calça é um estabilizante tranquilo, porém, você já percebe que ele tem um perfil um pouco distinto, né? E a própria embalagem já revela que ele tem um nível de cremosidade ainda menor. Então, vamos ver o perfil nutricional dele. Tem 19 quilocalorias a cada 15 ml. 0,7 de carboidratos. Provavelmente vindos, novamente, dessa questão dos espessantes. E talvez um pouquinho até do leite em pó desnatado, tá? O leite em pó é um alimento que tem carboidratos. Os carboidratos do leite. E 1,5 de gordura. Então, ele tem bem menos gordura do que o nosso primeiro concorrente aqui do dia, né? Ele tem 1,5 a cada 15 ml. Vamos ver o primeiro aqui, novamente. Que ele tinha 5, então esse aí tem quase 70% a menos de gordura. Então, ele é bem mais ralo do que o outro. E você vê que pra tirar esse monte de gordura e ter um produto no mínimo parecido com aquele, a gente teve que adicionar aqui do zero pra um monte de coisa na fórmula pra ele ficar desta maneira. Então, você viu que nem todos os cremes de leite são iguais. E, na verdade, quanto menos conservantes, quanto menos estabilizantes ele tiver, tende a ser melhor. Até porque, geralmente, a gente tem que acrescentar muita coisa num ingrediente, né? Num rótulo, num produto. É um sinal de que muita coisa tá sendo retirada dali. E a indústria tá tentando, justamente, manter um certo aspecto, ou textura, ou aroma. Mesmo retirando bastante coisa. No caso do creme de leite levíssimo, ele tinha 70% menos gordura do que o creme de leite fresco. E aí, pra tentar manter alguma textura, alguma consistência ali, foi muita coisa adicionada. Você também viu que vários dos aditivos que tem lá, tem um nome parecido, né? Por exemplo, o ácido cítrico ou o citrato de sódio, parecem a mesma coisa que o ácido fosfórico ou um fosfato de sódico. No entanto, eles têm efeitos diferentes no corpo, né? O ácido cítrico é um ácido super tranquilo, é o ácido que tem no limão. E o ácido fosfórico é o ácido que tem na Coca-Cola. Então, na verdade, eles têm um efeito diferente no seu corpo. A goma xantana é um estabilizante super tranquilo e saudável. E justamente a carragena pode ter vários outros probleminhas de saúde ligados a ela. Então, como é que você faz pra separar tudo isso na prática, né? A boa notícia é que você não precisa ter um PHD em bioquímica pra saber separar tudo isso, né? Eu e o Rony fizemos um trabalho duro pra você. E a gente ensina tudo isso passo a passo. Inclusive, quais aditivos são melhores, quais são piores. Como ler o rótulo direito. O que significa light, diet zero. Como interpretar as informações da lista de ingredientes, da tabela nutricional e muito mais no nosso manual obrigatório da leitura de rótulos. É um curso em vídeo que ensina pra você tudo o que você precisa. Inclusive, qualquer pessoa, né? Consegue, atualmente, ler os rótulos de ingredientes e ler os números da tabela nutricional. Mas entender se algo é bom ou ruim pra você, você realmente só vai conseguir depois de fazer esse programa. Na verdade, qualquer pessoa que fizer o programa vai estar capacitada a fazer as melhores compras no supermercado. E já que você vai comprar alimentos o resto da sua vida, vale muito a pena. Então, considere clicar aqui no primeiro link da descrição e no primeiro comentário pra dar uma olhada nesse programa e ver se faz sentido pra você. Se você compra qualquer produto numa embalagem, eu acho que faz. E no creme de leite, então, qual que é o nosso veredito? Na minha opinião, as duas melhores opções são as duas primeiras que a gente mostrou. O creme de leite fresco e o creme de leite de latinha. Dá pra usar de caixinha de vez em quando e tal? Dá, não vai ser o fim do mundo. Especialmente se o resto da sua alimentação for muito saudável, seguindo os princípios da comida de verdade, como a gente ensina aqui no nosso canal. Tem um vídeo sobre isso aqui na descrição também ou no cartãozinho aqui. É interessante você ver pra aprender o que é essa comida de verdade. Que se você segue ela a maior parte do tempo, não é um estabilizante ou um acidificante aqui ou ali que vai te matar. Agora, a verdade é que, já que a gente vai fazer compras, vale a pena investir nos produtos de melhor qualidade. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de comparativos de produtos, tenho dois pedidos pra você. O primeiro é pra você comentar aqui embaixo se você gostou, que tipo de produtos você quer ver aqui no nosso canal. Justamente porque a gente pode trazer mais vídeos assim pra mostrar pra você como que você faz escolhas melhores dos alimentos do dia a dia. E a segunda pedida é pra você ver um outro vídeo que eu gravei sobre presunto embutidos na alimentação. Quais são bons, tem uns que são bem tranquilos de consumir e quais que são uma grande porcaria. Eu comparo quatro produtos que você pode encontrar no mercado e aí mostro do melhor pro pior também como eles são produtos completamente diferentes. Mesmo que todos se vendam como presunto. Vou deixar aqui do lado da tela pra você dar uma olhada. Muito obrigado por ter assistido, se inscreve no Tanquinho se ainda não é inscrito pra receber novos vídeos e a gente se vê na semana que vem. Também se você fizer parte do treinamento da leitura de rótulos, vai ser um prazer estar com você lá e te ajudar a tirar todas as suas dúvidas na hora de fazer as suas compras. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.